Como ministro de Cristo, eu vos declaro marido e mulher. Beije ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 da pessoa. Acho que ele acertou. Ficamos flertando tudo em um único dia. Fui chamada de princesa. E, cara, não sei se foi ali que eu me apaixonei. Mas uma chama foi plantada em meu coração. Você me conquistou sendo você mesmo. E sendo sincero. Sendo bem sincera, nem lembro quantos encontros tivemos. Até estarmos juntos. Só sei que quando vi, estava encantada e apaixonada. e apaixonada. E aí 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 Esses familiares Recordam-me Quando você conheceu A minha avó de consideração E para eu te explicar Que a vó Maria É a mãe da minha prima Bruna já que ela chama meus pais de tios Confuso Eu sei Mas ao conhecer essa parte da família Além dos meus pais você achou bonito nosso relacionamento Mesmo não sendo de sangue Somos família Eu cresci dentro da casa dessa senhora E fui tratada como filha e neta por ela e seu marido, o vô Chico. Quando eu apresentei você a ela, ela te disse toda orgulhosa que eu era a neta mais velha dela. E continuarei sendo. Nesse dia, gostaria muito que o vô Chico estivesse aqui. Mas infelizmente, por motivos de saúde, ele não pode estar presente. Mas eu sei que se ele estivesse bem, ele estaria feliz pela nossa união. Por saber que eu tenho ao meu lado você, uma pessoa incrível, parceira e companheira. Eu sou grata a Deus por tudo aquilo que passamos e enfrentamos. Juntos ao longo destes oito anos e nove meses juntos. Sério, eu contei. Caramba, tempo bastante. Mas pouco tempo para uma vida inteira que teremos pela frente. Relembrei nossas conversas, o que vivemos. Nossos passeios, nossos desentendimentos, nossas reconciliações. Me emocionei com tudo o que li e lembrei, chorei, enquanto escrevi estes votos de madrugada. E agradecer a Deus por nos permitir chegar até aqui e por tudo o que passamos. Pois sei que tudo foi permissão dele. O que nos tornou mais fortes e unidos. E aí E aí Amém. Amém. Todos que aqui estão presentes são testemunhas da nossa trajetória. Dois jovens apaixonados no início da vida adulta, se conhecendo e se descobrindo. Ao longo destes anos, amadurecemos juntos, um apoiando o outro e superando as diversidades e dificuldades do dia a dia. Somos humanos com qualidades e defeitos. Cada dia buscamos melhor por nós mesmos e pelo outro. Você é uma pessoa incrível e especial para mim. Um homem íntegro, honesto, sincero e respeitador. Que me apoia e não passa a mão na minha cabeça quando estou errada. Me apaixono todos os dias e, poxa, eu sou muito sortuda em ter alguém como você como parceiro de vida. Que nossa caminhada seja trilhada por conquistas, vitórias e felicidades. Que mesmo em caminhos tortuosos e escuros, possamos manter nosso companheirismo, o respeito, o carinho e o amor. Eu não te prometo ser perfeita, mas prometo ser melhor a cada dia. Evoluir junto a ti. Crescer contigo. E que nossos sonhos sejam realizados em conjunto, como uma equipe. E nós, e nos desejo que continuemos com olhares apaixonados, com mensagens aleatórias. E o eu te amo todos os dias, para o resto das nossas vidas, da sua eterna esposa. E o eu te amo todos os dias, para o resto das nossas vidas. Chegou o nosso grande dia. Hoje, completo exatamente oito anos e nove meses. Ou melhor, 3.195 dias juntos. Bom, começamos a nos conhecer em fevereiro de 2013. Você lembra? Você, como sempre, tomou atitude e foi falar comigo. E eu achando que era só uma amizade e nada mais. A partir dali, comecei a gostar mais de você. Mesmo com o seu jeito emotivo e muito extrovertido de ser. Bem diferente de mim, né? Confesso que no começo, foi muito difícil lidar com nossas diferenças. Éramos opostos, mas isso me completava. Você é a resposta das minhas orações. Não foi o que pedi para Deus, mas foi exatamente do jeitinho que eu precisava. Me tirava paz e me traz agitação com seu sorriso estonteante. Ao invés de conforto, me trouxe uma nova maneira de pensar. Você me fez descobrir que eu poderia ser melhor, muito melhor. É incrível como cuida de mim. Me dá forças quando estou fraco. Me faz sorrir quando estou num dia ruim. Me ajuda quando não estou bem. E me entende quando eu fico mal. E isso me faz querer construir uma história ao seu lado. Nossa caminhada não foi fácil. Tivemos muitas lutas para chegarmos até aqui. E graças a Deus, Deus nos enviou grandes amigos, pessoas. Muito além que nos tornaram irmãos e a nossa família para nos ajudar nessa caminhada. Talvez tudo aconteça no tempo exato de Deus. Se pudéssemos voltar no tempo e realizar esse dia antes, seria muito mais completo, com certeza. Porém, Deus sabe de todas as coisas. Sei que estão olhando lá de cima, abençoando a gente. O vô, talvez, a avó comendo um pudim e um arroz doce. O vô sempre sorridente, intercendendo por nós. Obrigado por estar comigo nesses momentos mais felizes. E me apoiando também nos momentos difíceis. Eu quero que saiba que eu te prometo te amar só o suficiente, tá? O suficiente para você nunca duvidar de mim e te fazer feliz. E construir uma vida longa e duradoura ao seu lado. Te amo. Com esse gesto simbólico e como ministro de Cristo, eu vos declaro marido e mulher. Um beijo de ela. Você é o meu fogo O que eu quero acreditar Quando eu digo Eu quero ir 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 Tchau! 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 É isso aí, uma salva de palmas para os grupos! Está aberta a pista! Tchau! 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 Ó, viu todos os bravips aqui. Alteu o palo! É eventos! Dois, é três, e... Legal, demorando, não é? Vou desmagar, vou desmagar. Agora é só o preaquecimento. É um, é dois, e... A Tereza! A Tereza! Vamos, a carteira! Vamos, a carteira! A Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.